Fala pessoal tudo bem com vocês vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre proteção UV em produtos de cerâmica e a gente vai estar dando um pouquinho de ênfase no azulejo mas antes da gente começar esse vídeo recadinho rápido caneca branca tá custando 10 reais no cartão se for no dinheiro tem 5% de desconto ela sai a 950 e isso esse preço é para a data de hoje então pode ser que você esteja vendo esse vídeo daqui a dois três meses e o valor tem alterado então entre em contato com os nossos consultores e os números vão estar aqui na descrição do vídeo ou acessofortuna.com.br beleza vamos lá explicar um pouquinho sobre o processo para poder sublimar o azulejo então o azulejo ele já vem importado ele já entra numa linha de produção para receber poliéster para poder receber a sublimação então não tem como você ali na no armazém comprar um azulejo branco e tentar sublimar não vai sublimar porque ele não tem resina porém essa resina ela não tem uma proteção UV então a dica aqui vai servir tanto para você quanto para o seu cliente final porque porque muita gente usa azulejo para lápide usa azulejo para fazer mosaico em fachadas porém como é que eu vou conseguir manter é a sublimação se ela não tem proteção UV e ela vai estar em áreas externas você vai ter que usar ou verniz naval ou vai ter que usar verniz automotivo PU que vem com proteções UV então porque a dica para o meu cliente final porque você tem que perguntar ele onde ele vai usar porque ele pode comprar seu azulejo quando chegar ele vai usar em uma área externa que você não sabia e o azulejo vai começar a queimar vai começar a pagar e ele vai pensar que foi culpa sua de ter vendido para ele um produto de baixa qualidade mas não é isso então você perguntou o azulejo vai ser usado aonde a vai ser usado em área externa aí você fica muito a seu critério de você oferecer esse serviço de invernizar esse produto para ele ou deixar ele ciente que vai pagar e ele tem que procurar uma maneira de invernizar esse esse produto para que não queime por conta da luz solar e se você for fazer lembrando você tem que fazer isso depois da sublimação com o produto frio para poder é não agredir a resina do teu do teu azulejo a mais mais só serve para o azulejo não caneca também por quê porque você tem que deixar também ciente para o seu cliente que ele não realmente não pode deixar de alguma maneira que a luz solar bata nesse produto porque ele pode muito bem como uma forma decorativa botar na área interna no qual vai ficar próximo de uma varanda próximo de uma junela que vai estar recebendo luz solar ali todos os dias e com o tempo essa resina vai começar a se queimar então ele também vai acreditar que foi culpa sua então deixa ele muito ciente que esse produto não vem com proteção para ver então ele tem que deixar em uma maneira que não receba essa luz essa luz do sol entendeu então você ou você oferece esse verniz para ele ou você deixa ele ciente para não deixar isso em área externa se for para a área externa trabalhar com o verniz ou verniz verniz automotivo P1 ou verniz naval beleza espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscreve no canal ou deixa para a gente aqui suas dicas ou dúvidas ou sugestões de vídeo para a gente poder fazer aqui arma que eu queria que você personalizasse sei lá um azulejo a 4 um azulejo a 5 ou se não quer fazer outro tipo de produto deixa nos comentários que a gente vai estar produzindo para vocês de acordo com a demanda mas se você também quiser saber o valor dos produtos daqui da loja acessofortuna.com.br ou fala com nossos consultores que vai estar os números na descrição beleza a gente vai ficando por aqui forte abraço e até a próxima